Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Depende muito do quanto a gente deseja, depende de quanto a gente anseia. Moção dobrada, Tua presença, moção dobrada, do Teu Espírito. Que essa sede possa aumentar, essa vontade de crescer a cada realidade. Porque cremos que podemos ser transformados de glória em glória. Eu quero subir mais um degrau, Senhor. Eu quero crescer, eu quero ir mais além, eu quero ir mais alto. Quero ir mais pro fundo, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Te agradeço. Nessa oportunidade, estamos aqui. Cada pessoa que aqui acredita, que Deus pode transformar você em uma noite. Vamos dar um aplauso a Ele. Obrigado. Obrigada.